Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal A lei da eutanásia avança em Portugal, dando assim como aprovada Infelizmente nesta sexta-feira, por maioria de alguns políticos ligados ao globalismo A eutanásia foi aceita, dado como positiva para estes políticos Abre aspas É uma lei totalmente plural que respeita quem escolhe o dia de sua morte com a ajuda de terceiros Fecha aspas Isso quem afirmou foi a deputada Isabel Moreira Na cidade do Rio de Janeiro e que integra o Partido Socialista Então quer dizer que dar, entre aspas, o direito da pessoa escolher morrer É algo justo, é algo belo Devemos lutar por isso Em vez de tentar, de todas as formas, sanar essa doença que a pessoa tem Qual seria então a misericórdia do Estado para com as pessoas Já é mais que provado que a eutanásia é feita justamente para livrar de gastos a rede pública E de tantos impostos que nós brasileiros e o povo português também paga Por que não investir mais na saúde, no bem estar dos mais idosos Do que escolher a morte É um projeto de lei absurdo É um projeto de lei que deixa todo o mundo em luto E foi aprovado por 136 votos a favor E lembrando que a eutanásia pelo mundo Já é legalizada na Espanha, na Bélgica, na Holanda, Luxemburgo, Canadá e Colômbia Aproveitando o tempo, digamos que frágil O pleno coronavírus Para passar essas leis absurdas Para passar essas normas que vão totalmente contra a vida Algo que deveria ser inviolável Algo que deveria ser prezado Para as pessoas Mas parece que o governo de Portugal esquece suas raízes cristãs Agora realmente só um milagre pode salvar Portugal E o povo que fica a mercer destas leis da morte A eutanásia realmente é uma lei da morte Não há nada de misericordioso Ou oferecer uma faca para uma pessoa se suicidar Porque está com doenças e tudo mais Ou a velhice mesmo Muitas das pessoas que escolhem pela eutanásia Não necessariamente são pessoas que têm problemas de saúde Mas sim pessoas que sofrem com a velhice Até mesmo a depressão E aí se tem esta via para tirar a vida Nós precisamos lutar como católicos contra isso Que assim como o aborto É muito abominável É abominável de forma extrema Portugal esquece mais uma vez De suas raízes católicas Não deixemos que o Brasil também esqueça Deus abençoe a todos Maria Sérgio Deus abençoe a todos 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 Deus abençoe a todos